Olá, violinista! Sou o professor Castro do Instituto Dachê e hoje vamos continuar nossa série de como ganhar dinheiro com o violino. E o assunto de hoje é violinista de casamento. Se você está aprendendo ou já toca há algum tempo, pode ter certeza que um dia você irá tocar em algum casamento. Pode ser de amigos, parentes ou alguma empresa de casamento. O violino é um instrumento muito pedido pelas noivas por ser bonito, elegante e ter um tindre. Além de ser muito versátil nos estilos musicais, desde o rock à bossa nova. Comente aqui embaixo se você tocou em algum casamento e qual foi a sua experiência. Outra curiosidade é as formações que o violino se encaixa. Ele pode se encaixar tanto em um quarteto de cordas como em grupos de instrumentos bem diferentes. Ele se adapta muito bem a qualquer grupo. O valor do cachê varia de acordo com cada estado. Pode variar entre R$ 200 até R$ 500 o casamento. E na maioria das vezes, o violista é contratado por uma empresa ou agência que vai disponibilizar as partituras e organizar todo o processo do casamento. Tocar em casamento requer algumas habilidades, como ter uma boa leitura musical. Às vezes no casamento somos pegos de surpresa e temos que ler à primeira vista. Também ter um ouvido bom? Porque nem todas as músicas populares têm partitura. Então temos que aprender a te dar de ouvido. Se gostou do vídeo, comente e curta nosso canal. Vê sugestões e dúvidas. E não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima. E vamos falar, hein? Errado. Virou. Acabou? Está de sacanagem, né?